Cês tão vendo Aquela casinha velha Foi ali que nasceu O meu grande amor Que partiu Me deixando uma esperança Até hoje a malvada não mudou Cês tão vendo Aquela casinha velha Foi ali que nasceu O meu grande amor Que partiu Me deixando uma esperança Até hoje a malvada não mudou Ela me disse que ia conhecer A cidade de São Sebastião Toda rolinha que sai fora do banco Onde está certo que aparece Agora eu vivo sozinho aqui no mato De tristeza não peguei mais na sanfona Parou de cantar os passarinhos De tristeza não peguei mais na sanfona Parou de cantar os passarinhos Tchau, 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 tchau Música